Ronaldinho 97 veio no vídeo passado, e eu tenho uma boa notícia pra vocês, eu ainda tô aqui com o draft do vídeo passado e olha só, ele ganhou um upgrade para 98, pra quem não lembra, essas cartinhas ganham um upgrade, e olha só, se o Brasil fizesse dois gols, ele ia ganhar um pontinho de classificação geral, o Brasil fez quatro, então ele sai de 97 e vai pra 98, e também tem ali ó, se o país, o jogador, faz quatro gols na Copa América, ele ganha mais um playstyle plus ou 99 aí na cartinha. Só que o que acontece, né, não contou esses quatro gols, o Brasil venceu de quatro e tal, mas contou ali só os dois gols, senão ele já era pra ter 99 ou então 5 playstyle plus, mas aqui ele tá com 4 playstyle plus, né, eu acho que a Índia poderia ter botado, né, meteu quatro, então ele fez dois gols e também fez quatro, ele no caso da seleção brasileira. Mas enfim, o Ronaldinho então, por enquanto, está sim, 98, e muito provavelmente ele vai chegar a 99, o Brasil tem que vencer a Colômbia, enfim, o Brasil tá praticamente classificado, né, mas se o Brasil marcar quatro gols aí no decorrer da Copa América, ele vai chegar a 99, ou então vai ficar com 5 de playstyle plus, tô ansioso. Outro que ganhou um upgrade foi o Tevez, tava com 95, né, no vídeo passado, e agora ele está com 96, né, a mesma coisa do Ronaldinho Gaúcho. Então o Tevez aí, melhor ainda do que já tava. Bom, mas vamos, na verdade, montar um novo draft hoje, em busca de novas cartinhas, principalmente do Ronaldo Fenômeno. Se a gente conseguir juntar principalmente também o Ronaldinho Gaúcho e o Fenômeno aí, vai ser lindo, mas já deixa o seu like e se inscreva no canal pra dar aquela força. E, gente, passa no Futmeme, no meu canal de futebol, o link tá na descrição, tá, tô trazendo conteúdos diferentes por lá e eu quero saber se vocês vão curtir. Quem gosta de futebol não só de games, de futebol, mas de futebol em si, eu acho que vai gostar, então fica o convite pra você ir lá, o link tá aqui na descrição. Bom, eu vou começar aqui com o Ben... Ah, mano, é, vamos de Benzema, vai, traz o Benzema pra cá. Vamos agora com o atacante. Henri tem o Balotelli aqui dando um leve sorriso, mas aí não tem como não escolher o nosso grande francês Henri. Outro meio campo ofensivo. Por enquanto aqui, Donniei está tímida, né. Pô, acabamos de mostrar o Ronaldinho Gaúcho 98, Tevez 96, e aí a Donniei agora pra montar um segundo time aqui, na verdade o primeiro time, né, está meio tímida. Então, por enquanto, o time tá fraco, tirando o Henri. Vamos lá, meio campo aqui, volante, né, o Zakaria, 85, outro volante, temos aqui o nosso... Ah, o Bedorff e tem o Kanté, né. O Kanté tá em todos os cantos possíveis. E o Bedorff tem uma cartinha totes, então por isso que eu peguei ele. Ok, eu acho que a gente vai de arrasta pra cima com esse primeiro time, tô sentindo. Tô sentindo uma energia negativa nesse time, não tá legal, tá bem fraco, na verdade. Ô, louco, mano. Ô, louco, que afronta, né. Depois a gente vê aquele time que eu tinha aqui no vídeo passado, que eu mostrei no início desse vídeo. Aí dá uma olhada nesse time aqui agora, nossa senhora, ou o banco vai ser o melhor banco da história, ou esse time vai de arrasta e arrasta forte. Cara, zaga horrível, meio campo ruim, aí vem um Schumacher aqui que é bom de bola. Beleza, esse é bom. Agora a gente precisa de muito jogador, esse é o problema, né. Precisa de uma zaga inteira. Temos o Suazo e o Bar, os dois aqui laterais. Vamos pegar o lateral esquerdo, então Suazo, 94. Até com uma boa cartinha, inclusive o Chile já foi embora da Copa América. Mas agora veio o Costinha, temos o Frankowski. Vamos pegar o Costinha, vai entrar no lugar do argentino aqui. Uma pequena melhora, mas não são cartinhas boas. Ô, 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 o Sabitzer é bom, que tem o famoso Camavinga, né. Mas o Sabitzer é muita bola, mano. Ele joga muita coisa. E ele joga de meio campo ofensivo e volante também. Eu posso usar ele aqui em várias posições, ó. Se eu botar ele de volante, acho que vai ser melhor pra gente por enquanto. Ainda precisava de dois zagueiros, é. Não vai dar. Uuuuh! Eu pensei que era o Zico novo, mas não é o Zico novo. Mas de qualquer forma, eu vou escolher ele. É aquele Zico 93, que é bom também, mas tem um Zico aí novo, 95. Agora deve ter ido pra 96, né. Ganhou o Upgrade, que o Brasil ganhou de 4 lá do Paraguai. Dembélé, só pra fazer uma fumaça no banco, que titular não vai ser. Ah, mano, pior que tem boas cartinhas, tá. Pior que tem boas cartinhas, mas que não encaixam na tática. Tipo Dembélé e a Hansen ali. Di Maria, Di Maria interessante, né. Dá pra usar ele aqui, eu acho, ó. A gente bota o Di Maria lá. Até que melhorou, mas ainda é fraco o time. Olha só esse Fernando Torres, né. Eu não testei ainda, tá. 95. Ele é o mesmo estilo do Ronaldinho Gaúcho, né. Precisa de 2 ou 4 gols pra ganhar o Upgrade. Mas é uma baita carta, 95, mano. Ele tem 99 de ritmo. Esse Fernando Torres, ele tem um ritmo e uma finalização muito braba. Olha, essa cartinha dele aqui parece ser bem apelona. Mas eu acho que a gente não vai jogar com esse time. A não ser que aconteça um milagre aqui nessa reta final. Olha quem vê aqui, o Francesco. Ele sempre aparece e eu não gosto dele. Di Marco, Di Marco. Na verdade, aquele Francesco foi a primeira vez que eu vi, né. O que aparece é a outra cartinha dele mais fraca, que eu não gosto. Di Marco foi pra zaga. Temos aqui Dempsey. E vamos finalizar com quem? Com o nosso Casemiro no ataque. Mano, o pior é que vem o Fernando Torres aqui, mas não vou testar esse time. A gente vai montar outro. Não tem jeito. Nesse time ficou bem ruim. Bom, vamos ver se a 4-3-3 nos ajuda aqui nessa tentativa. Temos já o Zico 92. É uma boa carta, mas... Pô, tô na caça do Zico 95 e ganhou o upgrade, eu acho, né. Pra 96. Então, eu vou pegar aqui, mano. Vou começar com o Berardi. Gastar a ponta direita. Com o Berardi e vamos lá pro ataque. Mbappé. Drogba. Vou pegar o Mbappé. O Drogba. O Drogba. Sempre na esperança de conseguir o Mbappé Tots também, que eu nunca consegui. Tá? Tô na caça até hoje. Aqui a gente vai com o Sancho. Um trio de meio campo central bom agora. Isso. A Patridge é a primeira que apareceu aqui bem. Um pro segundo. Muito bem. Fred, Bruno Guimarães da Copa América com upgrade, mas aí a gente tem a Itana 97. Mas, ó, o Bruno é mais rápido, perde no chute, ganha no passe, perde no drible, ganha na defesa e ganha no físico. Então, vamos com o Brunão, né. Brazuca, não tem jeito. E agora poderia até vir a Itana, mas... Donnie mandou a Guioro e o Valverde. Mano, os dois são brabos, mas a gente vai de Valverde. Ó, o trio de meio campo realmente tá forte. Será que vai vir uma zaga boa também? Começamos até que bem. Maldini 93. O próprio Maldini tem cartas melhores, mas vamos garantir ele. E agora aqui, velho, vou pegar a Georgia, já deu ruim. Lateral direito. Sanches. Deu um bar. Nós vamos com o Sanches, mexicano. Na esquerda, poderia vir o Théo Hernandes aí. Dervoso. Hum, no Cap de Vila, 97. Brabíssimo. Quatro play style plus, cartinha da Euro. Bom, e agora no gol vou pegar o Théo Stegen. Estamos com um time legal até, não tá um time ruim. Esse time titular já veio várias cartas boas. Banco de reserva. Não, Mary Earps, nem pensar um nice symbol. Agora, Roberto Carlos, temos a Ona. Pô, a Ona aqui é bola, a gente precisa de zagueiro. Eu vou pegar a Ona. O próprio Roberto Carlos, eu quero testar uma cartinha nova dele que tem 95 de classificação geral. Então, não peguei, mas também não foi por esse motivo, né? Cafu. A gente tem três laterais direitos bons. Cafu é o titular. A Ona e o outro 93. A gente tá precisando de um zagueiro ainda, hein? Tô de olho no zagueiro. Se aparecer um zagueiro bom, a gente bota ali na zaga. De Bruyne. Bergkamp. Deixa o Bergkamp aqui. De Bruyne tem cartinha Tots. Os Castel... Ah, Francesco, ele sempre aparece. Ai, cartinha miserável. Na ponta direita. Eu preciso de ponta direita, né? Vou pegar o Bernardo Silva. Mano, tem bastante meio campo central bom nesse draft. Meio campo no geral, assim. Uh! Esse é apelão. O Walker 96 que faz a zaga. Já testei ele. Quando lançou, assim... Mano, a zaga tá braba. Se me aparece um fenômeno mesmo agora, eu vou embora feliz. 84. Essa jogadora. Três cartinhas. Eu preciso de um ponta direita, manos. Um novo Roberto Carlos. Que isso? Ah, a gente vai botar ele na ponta esquerda. Quero nem saber. Mano, o novo Roberto Carlos, 96. E tem o Cruyff também, que é um baita jogador. Nem se fala, né? Mas eu vou botar o Roberto Carlos na ponta esquerda. Ele joga de meio campo esquerdo. Quase lá, tá? Ele tem 99 de ritmo. Ele tem um chute bom, um passe bom, um físico bom, um drible bom. Tudo bom. E outra coisa, né? Ele ganhou o upgrade. Ele pode ganhar mais um. Pode ir pra 97. Ele tem também isso aqui, ó. De cruzamento. Então, vai ajudar bastante jogando na ponta esquerda. E o Sancho, se ele fizer a direita, a gente tá feito. Ah, ele não faz, mano. Ele não faz. Será que o Bernardo Silva faz a ponta direita? O Bernardo Silva faz. Então, a gente vai de Bernardo Silva lá na ponta direita. Não é a cartinha ideal, mas é o que temos para jogar aqui com o Roberto Carlos. Tá, 85. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para fechar o Ronaldinho. Fenômeno. Ah, adoniei. Mandou, cara, o tal do Francesco ali de novo. Tá bom, vem pra cá. Cara, 94. Ficou bom o time, tá? Acho que ponta direita é o nosso maior problema. Aí o campo tá forte. Tem o Walker, que é baita jogador. Temos o Capo de Vila. E temos aqui o nosso Roberto Carlos, que vai jogar no ataque, na ponta. Acho que eu vou botar o Sancho na ponta direita e o Roberto Carlos na esquerda. Cara, por pouco a gente não consegue aí 94 com o máximo de entorazamento, tá? Faltou um pontinho, nenhum treinador ajudou. Vou escolher esse argentino mesmo. E vamos lá, hein? Conseguimos mais uma cartinha que eu tava buscando aqui o Roberto Carlos. Falta ainda o Zico, que eu quero muito testar. O novo Zico e também o Ronaldo Fenômeno. Vamos lá, ele tá com a zaga braba, meio campo também bom. E tem o Pelé, 97. Será que ele vai fazer alteração? Bom, a gente vai, né? A gente vai fazer alteração aqui. Sancho, então, eu vou botar na ponta direita. E na esquerda eu vou botar o nosso grande Roberto Carlos. É isso, mano. Um clássico, botar Roberto Carlos no ataque. Eu sei que vocês não são dessa época, ou muita gente aqui não é. Mas antigamente, lá no tempo do PESA, antes do PESA, o Neleven, o pessoal usava o Roberto Carlos no ataque porque ele era muito apelão. Então, vamos voltar a fazer isso agora. Jogado. Vai passar lá o Capo de Vila. Vem aqui, o Sancho. Ô, Sancho, mas foi lento, hein? Ó o Roberto Carlos. O Roguibá fez a finta, tocou no Roberto Carlos. Se manda o Roberto Carlos. Tem a chance, bateu cruzado. Paulada. Que que é isso? Já deu certo a sua primeira participação aqui. Caixa. Boa bola. Roberto Carlos. Cruzou. O Roguibá não conseguiu o domínio, mano. O jogador dele atrapalhou o Roguibá ali. Ai, ai, ai. Quase recuperamos. Tá brincando, filho. De novo com o Roberto Carlos. Boa jogada. Cruzou no meio. Chegou bem demais. Valverde agora infiltrando ali no meio. 2x0. O Nigo Maranhense recupera. Bolão pro Roguibá. Que isso. Que isso. Mas um passe lindo. 3x0 com 18 minutos de jogo. Já veio no time de novo. Bola pro Roguibá. Não consegue agora. Cara, acho que o Valverde faz a ponta direita. Eu nem vi, né? Deu o Roguibá no meio. Ai, na hora do chute, Sancho. Olha só, acabadinha. Pegou. Eu fui torcendo a bola bem devagarinho, mano. O goleiro também foi devagar. Ih, fui seco aqui. E vai correr no meio com o Pelé. Tem dois jogando, ó. Mais pro meio. Aí não, né, amigo? Olha o Roguibá. Roberto Carlos, dia soltando o pé. Roubada. Boa bola. Agora o Roberto Carlos. 4x0. Mano, o cara vai correr porque não tem jeito. Olha isso, mano. O powershot ali lindamente. Que isso. 4x0. Deu nem tempo, né? 5 finalizações contra 1. E o Roberto Carlos jogando muito, fazendo 2 gols. Vamos lá. Van Dijk, 97. Meio campo forte. O Kivarinha na frente. A Prince. Vai dar time, hein? Não tem ninguém abaixo de 90. Agora eu vou deixar o Valverde na ponta direita. Trazer o Bernardo Silva pro meio campo central. E vamos de Roberto Carlos lá na ponta esquerda de novo. Bernardo Silva começa com Bruno Guimarães no meio campo. E do Guimarães fecha a escalação na parte. Bateu cruzado. Golaço do Cabo de Vila. Que que é isso? Cara, uma batida seca de primeira ali. A bola tava quicando. Ele girou o corpo e chutou. Tá ligado? De prima mesmo, ó. No que ele girou. No que ele girou, né? Bonito. Foi jogado. Roberto Carlos ganhou bem. Cruzou atrás. Bernardo Silva não pegou bem. Cuidado, cuidado. Boa, Ted Stegg. Foi bem. Boa bola. Bernardo. Ah, ele driblou o Van Dijk na hora do chute. Ele foi travado. Consegue o passe. Ganhou. Ele vai tocar atrás. Bem, 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 bem. Vai passar. Não, passe errado. Ele tá usando muito esse lado aqui. Tá perigoso. Mais um passe errado. Ó, o Bernardo. Bateu bonito. Pegou com as cilhas. E agora, hein? A gente tem um drug back que é muito bom na bola aérea. Vamos ver se a gente consegue. A bola foi forte. O Juiz marcou uma pontinha pra eles, hein? Falta perigosa. O time dele tá jogando bem. Tá defendendo bem. Vamos ver o que ele vai fazer. Vem bola lá atrás. O Drogba tirou. Uau, que era monstruoso na marcação. Boa jogada. Olha o batate. Pode vir perigo. Com ela, Patrick Raro. No Guimarães. Drogba. Pro Drogba. Por cima. Mano, os passes tudo fraquinho, tá ligado? A bola foi passando. Mano, que lance na sorte total. 100% sorte. Eu fui passando, mas os passes meio errados. E os jogadores dele não alcançaram a bola, velho. E aí, na dividida, o Drogba ganhou também 2x0. Patrick, boa jogada. Opa. Tem que expulsar. Vamos lá. Vamos ver se vai expulsar. No mínimo, hein? Eu ia invadir a área e finalizar. Cara, expulsou. Capo de Vila. A gente tem o Roberto Carlos também, né? Vamos de Roberto Carlos. Cara, pior que eu não sei bater daquele jeito do Roberto Carlos bem. Vamos lá. Nem vi onde estava a mira, mano. Nem vi direito. Hum, quase. Capo de Vila foi monstro agora. Vem o Roberto Carlos. Olha a Pátria. Bateu colocado pra fora. A bola, Valverde, tocou atrás. Bernardo Silva. Não deveria ter passado ali, né? Viajei, hein? Vai, Cafu. Ô, Cafu. Ai, vacilei com o Walker. Chegou bem 2x0 aqui. Agora mais um vacilo meu. Toca no meio. Girou. Não conseguiu roubar. Meu Deus do céu. Não dá pra tirar a bola daqui. Mano. Tira a bola daqui. Olha o Drogba no meio. Bola pro Drogba. Tem a chance. Fez a finta. Bateu. Cache. 3. 3x0 no contra-ataque. Mortal. Ele tá com a mais. E ele tá botando o time pra cima ainda, né? Porque ele quer fazer gol. Beleza. Só que daí se a gente encaixa o contra-ataque, fica fatal pra ele. Ele dá uma geradinha. Toca no meio. Boa, Ter Steg. Bola pro Valverde correr. Ó, o Valverde é rápido, mano. Descantei. Ó, o Pátria vai soltar o pé. Nem era dela um power shot, mas tentei, né? Ó, o Ferguson tocou bem. Tá chegando bem no ataque. Na bola. De novo, a gente consegue desarmar bem. Boa jogada. Valverde perdeu aqui agora pra Gorda. O Valverde recuperou. Escapou bem. Lá vai Valverde. Toca na Pátria. Fez a finta. Mais uma finta. Golaço. Que isso? Que golaço, mano. Na moral, a Pátria humilhou. A Pátria humilhou o nosso adversário agora. Caramba, mano. Ele tá só pela honra de fazer um golzinho, eu acho. Ele quer deixar o golzinho dele de honra. Boa jogada, Roberto Carlos. Vamos tentar. Que isso, Roberto Carlos? Se empolgou, mano. Boa jogada, Roberto Carlos. Sim. Agora ele não perdoa. Roberto Carlos deixou o Van Dijk pra trás. Tem o Roberto Carlos. Uma bomba pegou com as cilhas. Jogo e bate. Tirou bem. Roberto Carlos. Não foi pênalti, não? Agora foi pênalti. Tá maluco. Já perdeu a cabeça. Vai ser expulso também, né? O juiz não vai expulsar? Deveria, né? Já tinha sido pênalti no primeiro lance, o juiz não deu. Aí no segundo, que foi menos pênalti, mas foi pênalti, o juiz deu. Vamos lá, Roberto Carlos. Será que foi muito forte? Ai, que defesa do Cacilhas, mano. Descanteio. Tem o Drogba, vai forte. Maldini. Eu tô por cima, meu Deus. Dá do segundo tempo. Pulão pro Bernardo Silva. O Bernardo domina bem. Já veio o Bernardo, fez a finta. Pênalti. 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 O Bernardo Silva tava humilhando. Será que ele já perdeu outro pênalti? Não é possível, mano. O cara pega todos. Ficou no meio e pegou. E é isso. Acabamos aqui com a jogada. Roberto Carlos. Uma paulada quase. É a chance dele. Vai, faz o teu gol. Faz o teu gol. Era isso que ele queria. Ele queria marcar o golzinho dele. Marcou os 90. Final de jogo, 5x1. Poderia ter sido 7x1. Se eu não perdesse os dois pênaltis. Cara, não teve jeito pro adversário. O Roberto Carlos realmente é muito bom. Essa cartinha dele tá muito melhor que as outras duas dele. Tem mais overall, é claro. Mas assim, dá pra ver nitidamente a diferença no campo, né? Ele é forte, rápido, mano. E dá pra usar ele de ponto esquerdo ali. A gente usou 15 finalizações contra 3. Foi um amasso. Drugba foi o melhor. Mas o Roberto Carlos aqui era um desejo da gente de conseguir a cartinha deles. Conseguimos! E pronto. Draft finalizado. Falta o fenômeno e o zico, hein? Vamos atrás dos dois. Tamo junto. E até mais.